Olá, amigos do canal Gerbil BR para mais um dia de trade. Gente, este é o vídeo mais esperado toda semana do canal Gerbil BR porque esse é um vídeo onde você entende mais fácil, compra as cartas e revende por aquele preço doido, gente, doido. Eu vi de vários canais, a gente acompanha vários canais aí, eu tento simplificar o máximo possível o trade. O cara fala ali de flutuação, de flip, de não sei o quê. E às vezes a pessoa que está começando a fazer trade não entende nada. Vê ali, entende mais ou menos. Eu vou no arroz com feijão, no trade que você entende que você lucra. Não estou falando que nenhum canal é ruim, nenhum canal não estou falando mal de ninguém. É porque o meu jeito de explicar é o jeito mais simples possível. Nós vamos falar aqui hoje de grandes confrontos. Primeiro, eu quero mostrar uma coisa do vídeo anterior. No vídeo anterior a gente mostrou que você comprando jogadores da liga inglesa, nacionalidade. Isso aqui eu comprei uns militão aqui para fazer o teste, saiu bem, ó. Olha aqui, gente, ó. Você vai comprar aqui na base de 800 moedas. Estão algumas vendidas aqui. Se eu quiser para vender agora, tem até alguns que eu deixei aqui, ó. Todas as grandes do lance, esse Brinton aqui, esse cara aqui está saindo uma média de 1.600 moedas. Comprei por 700 no lance. Você vem aqui e vem só aquelas cartinhas que eu falei para vocês no vídeo passado. Liga inglesa, nacionalidade inglesa. Você vai listar aqui e vai vender. Comprei por 800, essa. Por 1.600. Estou dobrando minhas moedas. Mas é um jeito de trade massivo. Mas vamos falar, a gente está aqui para falar hoje de grandes confrontos. Enquanto a gente vai fazendo o vídeo, essas cartinhas vão ser vendidas. E vocês vão ver que saem. Certo, senhores? A fórmula de grandes confrontos é muito simples. É repetitiva. Repetitível. Falei besteira, né? Mas vamos continuar. Marcelo de Almeida, meu editor, continua, deixa eu errar. A fórmula é simples. São 4 times. 3 ligas grandes. 1 liga pequena. Dentre esses 4 times, a liga pequena pede só a liga. 1 das ligas grandes pede 1 jogador de cada. E as outras 2 pede 1 jogador de um ou de outro. Até aí, simples de entender. O grande bull da gente ganhar dinheiro no grande confronto. É adivinhar quais vão ser os times que vão pedir um de cada. Geralmente, eles pedem de um desses 3 maiores, um jogador de cada time. Que é aonde valoriza. Que essa semana aconteceu com o Vidia Real e o Barcelona. Que na semana passada, teve uma semana que aconteceu com o Torino e Parma. Teve uma semana que aconteceu com a Liga Alemã. Então, o boom do negócio, o macete do negócio é acertar os times, comprar de todos, das grandes ligas. Das pequenas ligas, comprar zagueiros. O mais barato possível, da nacionalidade da liga. Vamos começar agora com os times que provavelmente sairão essa semana. Eu acho que essa semana está bem fácil sair e não trolar. Ela está bem fácil da gente acertar. Como na semana passada, nós acertamos todos os times. Vou explicar da maneira mais simples e fácil possível. Certo? Já com os times aqui. Teremos um confronto italiano essa semana. Teremos alguns confrontos. Mais alguns confrontos que já saíram. Teremos Napoli e Milan. Napoli e Milan. Aconselho para vocês. Comprar qualquer jogador ouro desses dois times. No lance. Até o não raro. Até 600. Você pode chegar até 750. Porque está tudo caro. Tudo para dar lança aqui. Está vendo? Você vem dando lança aqui. Ou você pode tentar sniper até 750. 800. Napoli e Milan. Vamos lá. Deve estar ruim o sniper porque o pessoal já está comprando o lance. 600. 700 moedas. Está de boa. Até 800 moedas você consegue. Você vai vender no hype aqui na hora. Você não consegue sniper nesse momento. Estou gravando aqui na segunda-feira ainda. Às sete e meia da noite. Vamos pegar o clube aqui. O Milan. O Milan. Vê se tem. Não. Não tem também. O pessoal já começou a comprar. A carta mais barata do Milan hoje. Deve estar em torno de 850 moedas. 800. Ó. O que é isso aqui, gente? O pessoal já sabe que vai sair, gente. O pessoal já está contando com grandes confrontos. As vezes estão valorizados. Você tem que comprar no lance para revender. Milan e Napoli. Primeiro confronto indicado a vocês. Eu acredito muito que vem. Agora vamos para o próximo confronto. Voltando aos grandes confrontos. Tem um confronto também espanhol. Que os outros confrontos espanhóis que tem são os que saíram na semana passada. Então eu acredito que Atlético Bilbao vem. Vamos lá. Até de Bilbao. Vamos ver quanto é que está a carta. Deve estar barato. Ó. Está em torno de 1300. O pessoal está comprando também. Você sabe que grandes confrontos dá dinheiro. Então você tem que comprar aí. Abaixo de 1000. Abaixo de 1000. O lance. Tem várias aqui ó. Várias. Para você dar lance. Isso aqui quando sai gente. Isso vai alto pra caramba. Alto mesmo. O outro time. Que vai sair com a 10 mil balas. É o Sevilha. Sevilha. Que deve estar alto também. Ó. O pessoal já está dando lance alto aqui das cartas. Por quê? Grandes confrontos chegando. Você compra na madrugada. Eu acredito que você pode comprar até 1000. Até 1000 você pode pagar aqui. De boa. Guardar no clube. Que isso aqui vai a 2, 3 mil. Se pedir um de um ou de outro. E vamos agora para o terceiro confronto. Que eu acho que vem. Bom galera. O confronto inglês dessa semana. É o terceiro confronto. Arsenal e Liverpool. Bom senhor. Esse eu acho mais complicado. Mas acredito que venha também. Eu não acredito que seja esse confronto. Alguém gosta de trolar. Que venha pedindo um de um e um de outro. Mas tem Arsenal e Liverpool. Que também já devem estar subindo bastante essas cartinhas. O pessoal está comprando ainda no lance. Está bom de lance ainda Arsenal e Liverpool. O pessoal não está acreditando muito nesse confronto. Quem quiser acreditar nele. Acredite que se vier. Dá bom. Está o Liverpool aqui. O Liverpool já é por... O seu time mais forte. Já é mais caro mesmo. Mas você está conseguindo comprar aqui até 700, 800 moedas. Gente. Vende na véspera. Vende na véspera. Que dá bom. E essas cartas que não saem agora no confronto. Elas sobem um pouquinho também. Você comprando barato. Você vende barato. E agora vamos para o quarto confronto. Vamos lá. Corta Marcelo. Bom. O outro confronto seria o confronto menor da semana. Que eu acredito que... Porto Sporting. Sporting. Porto Sporting. Poderá vir como confronto que eles pedem só da liga. Então aqui eu aconselho você a comprar zagueiros. De ambos os times. Ouro sempre. Porque se pedir do time. Top. Vamos ver quanto que está valendo aqui a média de um zagueiro aqui do Sporting. E ver se tem ouro também. Porque eu não fiz essa pesquisa aqui. Como é que é o negócio aqui. Eu acho que... Os zagueiros aqui são pratas. Não. São altos, né? Olha aqui a altura. Bom. Como é a liga pequena. Arrisca prata, gente. Arrisca prata. Porque você não pode gastar uma grana dessa. Pode ser que não peça do time. Olha aqui, gente. Os zagueiros aqui estão... Um dos caríssimos, hein? Aqui, ó. 950 mil. No lance você ganha aqui zagueiro prata. E do Porto? Também do mesmo jeito. Compre no mais barato possível. Deixa eu ver onde é que está o Porto aqui. O gerbil está meio perdido aqui. O lagzinho da Naplaca de Captura. Porto, gente. Porto. Vamos ver como é que está o preço aqui. Está também no mesmo preço. Compra zagueiro, compra lateral. Zagueiro que sempre vem zagueiro e lateral. Tentem evitar goleiros, gente. Tentem evitar goleiros. Agora eu vou dar uma geral dos principais confrontos e dos outros que poderão sair também. Bom, senhores. Eu falei para vocês que o primeiro confronto é Nápoles e Milan. O segundo que poderá vir será o... Os... Sevilha e Atlético de Bilbao. Tem o confronto de Portugal, Porto e Sporting. Tem Arsenal e Liverpool. Tem também essa semana Parma e Bolônia. Parma já saiu há dois confrontos atrás. Torino saiu há três confrontos atrás, que tem também. Teremos também Real Madrid e Vila Real. Como Real Madrid e Vila Real saiu semana passada, não vem. Com o motivo de Moscou e CSKA saiu semana passada e essa semana não vem. Teremos o outro confronto em inglês, Salt-Penton e Brinton. Eu não entendi o que ele falou. Que também tem grande chance. Eu não falei desse confronto, mas esse confronto poderá também vir. Até porque o pessoal já está cansado ali. Porque o Arsenal já saiu algumas semanas atrás. O Liverpool não. Mas poderá sair Salt-Penton e Brinton. Salt-Penton e Brinton. Ah, agora eu entendi. Da Liga Inglesa. Pode sair também. Este será o confronto que corre por fora. A Zebra será Salt-Penton e Brinton. Eu posso até pôr aqui para vocês verem aqui. Vou resetar aqui. Salt-Penton e Brinton. É esse time aqui. E o Brinton. Deixa eu achar ele aqui. E o Brinton. Poderá. Esse é o cavalo paraguaio. Quer arriscar? Vou dar uma arriscadinha. Se sair, explode. Esmaga. Como se diz. Hulk esmaga. Então, gente. São esses os principais confrontos dessa semana. Vou dar o trade mais uma cingadinha. Não sei falar de flutuação. Nem de flutuação. Nem de essas outras palavras. Quando eu falar para vocês. Gente. Vamos comprar tal carta. Eu já vou em cima da carta. E falo é essa. Só por conta disso. Por conta daquilo. Porque. Igual a seleção da semana. A gente pode fazer também. Isso aí é um negócio fácil de explicar. Não tem negócio de flutuação. De flip não. É comprar aquela carta. Porque ela vai subir. Porque ela vai sair do pacote. Porque ela vai ser necessária. Porque os DMS da semana estão exigindo. Eu sei fazer muito trade. Com análise de DMS. E previsão de DMS. Isso eu sei fazer. É mesmo? É? Agora. Arriscar. A comprar uma carta. Na segunda-feira. Para vender na sexta-feira. Sendo que. A EA está lançando. Ótimos DMS. Durante a semana. Com a carta. Que pode substituir. Aquela carta que você comprou na segunda. E o pessoal não começar. A não comprar para a WL. Aquela carta que você quer vender na sexta. É muito arriscado. É um negócio que dá dinheiro. Você tem que ter muita grana envolvida. Isso aqui é um negócio que você tem que pode. Isso aqui é um investimento de 400 mil. Que você faz um milhão. Grandes confrontos. A flutuação e o flip. É um investimento de milhões. Um milhão. Para você ganhar dinheiro muito. Você tem que investir um milhão. Dois milhões. Para ganhar muito dinheiro. Para você gastar um, dois milhões. Um milhão. Dois milhões. Três milhões. Quatro milhões. Para fazer três. Você gasta. Você tem dois. Você ganha um milhão. Agora esse aqui não. Se você tiver 400 mil. Você já ganha um milhão. Por isso. Eu indico a vocês. Esse investimento. De grandes confrontos. Lembrando que semana passada. E semana retrasada. Acertamos todos. Essa semana está aparentemente mais fácil. Mas a EA trola muito. Acredito que venha esses times que eu estou falando. É só comprar os principais. Até mil. Vende metade do que você comprou. Na quinta-feira de manhã. Porque elas vão dar uma alta. E segura metade para vender na hora dos confrontos. Acertou meu amigo. Suas cartas poderão dobrar. Para triplicar. Quadruplicar. E até. Você ganhar até 100% de lucro. Dependendo da carta. RICA! Então fique alerta nessa dica. Galera. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Quem não for inscrito. Deixar seu like. Se você gostou. Do tipo de conteúdo. Porque nós queremos fixar bem no FIFA 21. E pegar nosso espaço. Que a gente tinha para trás. Agora no FIFA 20. Para voltar no FIFA 21. Ajudar você. Que está assistindo. A ganhar dinheiro com a gente. Deixem nos comentários. Qual o tipo de trade mais vocês querem que a gente faça. Que a gente dá dica também. Deixem um abraço para o Gerbil no comentário. Rico Gerbil. Comenta seu nome no próximo vídeo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Obrigado. Vamos lá. É nóis. Tchau. 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 Tchau, tchau.